BANDOZO HUMORISTA BANDOZO HUMORISTA Se Deus falar faz isso homem de Deus verdadeiramente vai fazer quando Deus disse a Noé pra fazer arca vai fazer uma arca Noé ele não se interrogou vou fazer arca tão de bebida ele não se perguntou não se perguntou isso ele não questionou mas o Noé tinha mil razões de questionar a bebida porque enquanto Noé estava a fazer arca tinha pessoas a beberem quem já viu aqui o filme de Noé sabe tinha uís a beberem só que Noé também tem uma pendrive por dentro guarda rancor ele guardou rancor na pendrive dele ele viu os niggas viu os niggas a beberem e oito a fazer arca reclamando de ser pai também pai está mandando fazer arca ele ficou a bombar arca fez a arca as pessoas entraram só que depois quando o Louvre começou a vir aquilo foi como? tic uma gota oito a bebê eu me cuspi quando tu cuspi está maluco tic quando começou aquilo começou agora a chover sério ele solucionou quem? Noé ele virou porra Noé como é que é Noé? Noé ele falou lá em cima bebe essas birras agora que estão na minha arca na minha arca não entra cerveja não entra pessoa fica em fora Noé noé tinha lá um surrete noé tá me trocando com o carro Noé? que tá me trocando com o carro Noé? Ei! Tchê! até cobra tá entrando não Noé? Porra! Tchê! Eu não é culpado de criar cobra hoje em dia quando mesmo se acaba cobra dando de enviar em banquinho Aaaaaaah! 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 Tchê! 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 Obrigado.